Música Quando eu peguei, hoje é que eu irá, desacreditei, foi tão fria, em meu dia só, Dizia a barra, e que já não dava mais, pra vocês mais uma vez, estanda aí, vai, como não? Dizia a barra, e que já não dava mais, pra vocês mais uma vez, estanda aí, vai, como não?